...da vida, enviages vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Lembrai-vos destas crianças que deverão enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-as do poder das trevas, dai-vos a força de Cristo e a luz do vosso Espírito para que livres do pecado original, vivam sempre como vossos servos e filhas. Vossos filhos e filhas, no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou fazer umas invocações, todos nós vamos responder. Bendito seja Deus, Pai. Bendito seja Vós, Senhor Deus, porque no Vosso imenso amor criaste o mundo para nossa habitação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus, Pai. Bendito seja Deus, Pai. Porque criaste a univeira cujos ramos anunciaram o final do dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus, Pai. Bendito seja Deus, Pai. Bendito seja Deus, Pai. Bendito seja Deus, Pai. Alegre-se por terem renascido no batismo e pertencerem a Vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado.